Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias, levando a informação até você através das entrevistas que a gente realiza aqui em reportagens especiais. E mais uma vez falando sobre comportamento, a Letícia Ambrósio, psicóloga, coaching, que hoje traz aqui um assunto, um tema muito importante, relacionamento. Relacionamento das mais variadas formas, não é mesmo, Letícia? E aí, como saber se estou em um relacionamento que se chama saudável? Relacionamento, Dani, nossa, como é um tema tão pedido, tão explorado, porque estamos nos relacionando o tempo todo, não é? Então assim, a gente veio falar desse relacionamento abusivo, dessas pessoas que estão em um relacionamento que não estão fazendo bem. E às vezes, quem está dentro, às vezes não consegue, a não ser que aconteça alguma coisa, e depois fala, poxa, como eu estava em um relacionamento que não estava me fazendo tão bem, como eu consegui, né, estar em um relacionamento por tanto tempo. Mas, Dani, às vezes quando a gente está em um relacionamento desse, a gente não consegue enxergar. Por quê? Que é devido ao que a gente já veio falando o tempo todo, autoconhecimento. Quando a pessoa não tem o autoconhecimento de si, ela acaba aceitando tudo que vem. É aquela historinha, quando eu vou ao mercado com fome, eu acabo pegando qualquer coisa? Então é isso, você não se conhecer, você pode estar dentro de um relacionamento abusivo, que é um relacionamento que não te faz crescer, é um relacionamento desgastante, é um relacionamento que te cansa, que não te gera um movimento de autoestima, de confiança, de ir pra frente. Então a gente fala de um relacionamento abusivo nesse sentido. E quando a gente fala de rotina de casal, isso pode atrapalhar o relacionamento? Então, Dani, a gente falando dentro de um relacionamento abusivo, muitas pessoas perguntam, Ai, eu estou cansada e tal, será que é a rotina do meu relacionamento? Gente, rotina é importantíssimo, é o básico pra nós. Quando você quer alguma coisa, quando você quer atingir qualquer objetivo, precisa ter a rotina. Mas o que a gente fala dentro do relacionamento? A rotina precisa ser quebrada no sentido assim, você precisa ter um tempo com o seu esposo, você precisa ter um tempo com a sua esposa, você precisa fazer movimentos diferentes. A gente fala que numa relação é a pessoa, a outra pessoa e o casal. Porque assim, um precisa ter um comportamento dele, o outro tem um comportamento e junto ter essa rotina do casal. Então assim, a rotina, ela não, ela é importante sim, porque ela cria hábitos. Porém, é preciso quebrar, né? Ah, vamos um dia caminhar juntos, eu vou um dia eu fazer a minha caminhada com as minhas amigas, você vai no seu futebol, é importante, é saudável dentro de um relacionamento. E quando a gente fala de relações líquidas, como lidar hoje em dia com essas benditas relações líquidas? Eu acho que é a pedra no pé de todo mundo. Estamos, né, devido à era digital, Dani, né? A gente fala muito dessas questões, tá tudo muito fácil. Né, hoje eu mando, eu tenho vergonha, eu vou num Tinder, eu vou nessas redes sociais, eu consigo, né, um relacionamento, eu consigo me abrir. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu começo, eu termino muito fácil. Então as relações líquidas, tá assim, eu acho que é o caos, né, que está tendo. Sim, está tendo uma troca, vamos colocar assim, está tendo essa diversidade maior devido a isso. Mas nós não podemos, né, eu falo muito isso, a gente não pode desistir do amor. A gente não precisa entrar tanto nessa onda, né? Precisa ter o respeito, o companheirismo. Olha, legal, conhecer uma pessoa não tá dando certo, seja sincero com essa pessoa, né? Olha, vamos parar por aqui, não deu certo. Mas não faça do outro, né? Não abuse dos sentimentos do outro. A gente vem falar muito nas relações líquidas disso, eu acho que é o mais importante. Não abuse do outro, o outro tem sentimento, o outro tem toda uma história, tem uma vida. Então a gente vem falar nessa questão. Está tendo sim mais essas relações líquidas, é provado, estamos numa geração que está mais assim. Porém, também devemos cuidar da nossa saúde emocional, né, nesse sentido. Peraí, eu quero uma relação dessa pra mim? Eu não quero. Então eu preciso me comportar de formas diferentes. Muito bem. Pra gente finalizar, eu acho que essa pergunta é pra muitos, vai ser fácil responder, pra outros uma reflexão. Mas amor ainda é possível nas relações nos dias de hoje? Sim, totalmente. Eu sou super a favor do amor, eu vejo isso na clínica, as pessoas estão buscando esse relacionamento saudável. Que não é o abusivo, que não é aquele que você sofre, que não é aquele que você fala, meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Existe, né? E se você ainda não encontrou, você pode, né? Buscar primeiro em você. Esse é o primeiro relacionamento. Primeiro a gente tem que gostar da gente. Gostou, me encontrei, eu sei onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar, que a gente sempre vem falando. O relacionamento acontece. Então o amor, ele existe sim, estamos. Até porque, Dani, vamos pensar, aquele amor romântico também não era tão legal. Idealizado, e tudo flores, relacionamento não é. A gente sabe, né, do perrengue do dia a dia, das dificuldades. O homem é de um jeito, a mulher é de outro, né? Então a gente tem essas dificuldades também. Então vamos falar hoje que a gente está tendo uma liberdade maior. Mas o amor é possível sim. Só as pessoas auto se conheceram. Porque aí você vai ser suficiente para você e suficiente para o outro também, né? Muito bem. A gente tem tantos assuntos para discutir, para conversar nas próximas conversas, né? Que eu até convido mais uma vez a Letícia para estar conosco aqui na semana que vem. E para você que tem dúvidas, né? Quando falamos aí de relacionamento, este importante assunto discutido no dia de hoje. Telefone para contato da Letícia Ambrósio, é 99716, é no 930. Lembrando que ela fica na Avenida Marilda Alves Lopes, 612, no Jardim Tropical. O seu consultório para atendimento. E é claro, acho que num próximo momento a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a Letícia Ambrósio enquanto pessoa e também profissional. Vamos vim com novidades, Dani. Tchau, 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 tchau Tchau.